Então, Buenas meu Brasil, Buenas meu Rio Grande do Sul, eu vou chegando despacito na tua casa. Meus amigos, não importa onde tu esteja, esteja na tua casa, no teu rancho, apartamento, sítio, fazenda, dentro do carro, pelo celular, você está com o melhor programa do Rio Grande. Mas antes de mais nada, Tim, vai lá, prepara um mate com muita calma, porque eu estou chegando no teu rancho com o programa De Campo e Alma. Eu te falei que te esperava de mate pronto, meu querido telespectador, que todos os fins de semana está aqui para assistir o melhor programa da cultura gaúcha. O De Campo e Alma é o programa que tem a cara do Rio Grande. Tchê, tu não perca, daqui a pouquinho aí temos a palavra do missionário gaúcho Gesiel Dias. Hoje nós estamos, sabe aonde? Na cidade de Machadinho, mais precisamente aqui no Termas Machadinho, no Galpão José Mendes, um programa que está sendo feito alusivo à semana de aniversário de vida deste ícone gaúcho, este ícone brasileiro, este ícone mundial. José Mendes tem uma história muito linda, um legado para lá de especial. E o programa De Campo e Alma chega aqui devagarito para entregar para ti, telespectador, que é o amante da nossa cultura, o melhor da nossa música. A atração do programa, ela já é uma atração muito conhecida. O Homem-Eveia Bagual conta uma piada, não gosta de mentira, tem pavor de mentira, mas é um amigo da casa. Seja bem-vindo ao programa De Campo e Alma, meu amigo Chiro, o missioneiro. E beleza! Que prazer encontrar esse irmão. Até confesso que é demais para um bolsoroquense. Nunca é demais, um bolsoroquense escora qualquer coisa, Chê. Estamos aqui, de Campo e Alma, e dizendo que cada vez que você convida, a gente recebe o convite, a Vanessa, essa grande produtora, e valorizando a nossa história do Sul, apesar dela ser uma paulista, né? Mas eu fico muito agradecido pela minha parte e agradeço a Deus por poder estar aqui, proporcionando esse momento tão especial para todos nós. E ainda mais, uma homenagem especial dos maiores ícones da música de todos os tempos, José Mendes, o maior fã que sempre fui e continua sendo eternamente. Chiru, tu já é de casa, a gente poderia já sair de marca e tal, mas sempre tem uma coisa que é curioso para quem é entrevistador ou apresentador, enfim. José Mendes, o quão importante ele foi na tua carreira? Sempre tem uma importância. Ele foi um dos maiores incentivadores, apesar de eu não ter a felicidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas foi naquela faixa etária, eu tinha 10, 12 anos e desesperado por um instrumento, né? Eu já nasci músico e venho de uma família musical. Então eu fui aprendendo de tudo um pouco, bandoneon, violão, gaita piano, essas de botão e tal, e fui aprendendo a cantar, porque não tinha como, não tinha outro caminho lá em casa, todo mundo cantava, né? Então aí ele foi fundamental, muito fundamental, eu fui um gaiteiro de grupos de baile também, e cantei, assim, muitas e muitas músicas dos Ementes. E sovei a voz, como se diz o campeiro, né? Em cima das marcas. Tchê, não sei se tu vai largar o quê? Porque aqui é tudo improviso. O programa de campeão é um programa de Gaúcho, né, Tchê? Tanto que é Gaúcho, tem um aqui num galpão, um chão batido, tem um fogo ali, um costelão assando. Se der uma fumaça, tu não te assusta, que essa fumaça é para ter mesmo, que nós temos num galpão. Galpão que não tem a fumaça, não tem a goteira, não é galpão, né, Tchê? É ou não é verdade? Vamos largar uma marca, Tchê? Então, já sapequemos aí, tanto mais ou menos, não tá louco de especial, né? Simbora, meu grande, eu vou marchando bem devagarinho. Tanto mais ou menos, tá louco de bom, que a coisa nunca teve, não você etiquetar. Se dá pra ir levando no modo regular, tal bem bom não vai ficar. Tanto mais ou menos, tá louco de bom, que a coisa nunca teve, não você etiquetar. Se dá pra ir levando no modo regular, tal bem bom não vai ficar. Se ainda somos donos do nosso nariz, a santa paz de Deus, que é nosso criador. Se tem o que comer e um roxo pra morar, a cama pra deitar, pra dormir fazer amor. Se tem o que comer e um roxo pra morar, a cama pra deitar, pra dormir fazer amor. Tanto mais ou menos, tá louco de bom, que a coisa nunca teve, não você etiquetar. Se dá pra ir levando no modo regular, tal bem bom não vai ficar. Tanto mais ou menos, tá louco de bom, que a coisa nunca teve, não você etiquetar. Se dá pra ir levando no modo regular, tal bem bom não vai ficar. Tem dever pro governo, vai ter porrogação, que os que pagaram a mais, vão devolver também. Mas falando em dinheiro, sempre tem alguém que opina, que o governo em China não devolve pra ninguém. Mas falando em dinheiro, sempre tem alguém que opina, que o governo em China não devolve pra ninguém. Tanto mais ou menos, tá louco de bom, que a coisa nunca teve, não você etiquetar. Se dá pra ir levando no modo regular, tal bem bom não vai ficar. Tanto mais ou menos, tá louco de bom, que a coisa nunca teve, não você etiquetar. Se dá pra ir levando no modo regular, tal bem bom não vai ficar. Tanto mais ou menos, tá louco de bom, que a coisa nunca teve, não você etiquetar. Se dá pra ir levando no modo regular, tal bem bom não vai ficar. Deitar na agricultura, que vão de mal a pior, que deixa o governo, que é sempre o mesmo berro. Que vão levar um talo, já dá pra imaginar, o soro que vai dar, de lo tamanho do soro. Que vão levar um talo, já dá pra imaginar, o soro que vai dar. Tanto mais ou menos, tá louco de bom, que a coisa nunca teve, não você etiquetar. Se dá pra ir levando no modo regular, tal bem bom não vai ficar. Tanto mais ou menos, tá louco de bom, que a coisa nunca teve, não você etiquetar. Se dá pra ir levando no modo regular, tal bem bom não vai ficar. Vivo de cantoria, alegre do meu povo, devido a situação, passei até meu preço. Que couro pra tocar, fazer verso de improviso, muito menos que preciso e muito mais do que mereço. Que couro pra tocar, passei do meu improviso, muito menos que preciso e muito mais do que mereço. Vendo mais ou menos, tá louco de bom, que a coisa nunca teve. Do jeito que tá, se dá pra ir levando no modo regular, tal bem bom não vai ficar. Tomo que te mandaram o pessoal, as palmas que vocês estão escutando aqui, estamos gravando hoje aqui no galpão. Tem pessoa assistindo, tem um pessoal grande assistindo aqui. Os turistas aqui da cidade de Machadinho, dos redores aqui, enfim, que vem de todos os lugares. Pra visitar aqui o Termas de Machadinho. Tchê, essa música te levou pra outro planeta já também né Tchê? Essa música é do meu querido amigo, meu irmão, parceiro de música e um grande ídolo também de todos os tempos aí. Grande Doné Teixeira, Doné Teixeira. Ah, Doné Teixeira. É do Doné, né? São dois irmãos que os dois escrevem e os dois agora estão gravando separadamente. Sim. Mas o Doné teve esse carinho comigo e fez e eu gravei e hoje tá na boca de todo mundo. Porque é uma música atualizada sempre, o país tá nesse embalo hoje. Tá nesse embalo hoje. Tão mais ou menos. Tá louco de bom. Não adianta embrabecer, não adianta ficar muito calmo também, porque tá mais ou menos, tá louco de bom. Eu vou fazer um desafio aqui, vamos convidar os Teixeira pra nós gravar um programa? Olha, seria um presente pra nós, porque eles merecem e são umas pessoas maravilhosas, tanto um como um outro. E eu fico muito feliz se tu fizesse isso aí. Vão fazer juntamente com os teixeira. Posso até ser um anfitrião disso aí. Será, pode estender o convite aí, estamos estendendo por aqui oficialmente um convite. A Doné Teixeira, o irmão... O Doné. O Doné. E gostaríamos de gravar junto com o Chiru Missioneiro, grandes marcas deles, né? Porque o Rio Grande tem muita marca de Doné Teixeira. Aí é demais, aí é demais. Não, mas nós vamos fazer, nem que nós estenda depois, desligue as câmeras e fiquem mais uns três dias tocando só a marca deles, né, Tchê? E aqui na retaguarda, o pavilhão Tricolor, nesse galpão que é especial por demais. A gente não cansa de agradecer aqui a toda a hospitalidade da cidade de Machadinho. As pessoas que estão aqui hoje estão vendo um grande programa. O programa de Campial, é um programa que está entrando para o quinto ano. Tu acredita isso, Chiru Missioneiro, que já faz parte dessa história, dessa linda história de Campial? Merecidamente. Merecidamente. Graças a Deus. E hoje aqui, contando um pouquinho desse momento especial do aniversário de vida de José Mendes. Que coisa buena. E Chiru Missioneiro é o nosso grande artista deste final de semana, que está largando. Tu não te acordou com um gaitaço desse? Vem outra marca agora, não? Vem onde se chama a meia-seito da minha terra, né? Bueno. Jeito Missioneiro. E essa marca é boa. Simbora! Parece que eu estou vendo os casais daquela quebradinha, aquela volta. Que coisa linda, Chiru. Cantar olhando, outro gesto, outro trem. Sorriso franco que deu bem para notar. Que é missioneiro e vem chegando com este jeito. E tem no peito aquele jeito de cantar. Traz o Rio Grande no largo rosto estampado. Junto a um passado de luta por liberdade. Um bandoneão que o som da América canta. E na garganta uma mensagem de amizade. Talvez é um índio, português ou castelhinho. Ou então é um paisano que um dia veio pra cá. Com sete povos na garupa da memória. E tanta história missioneira pra contar. Talvez é um índio, português ou castelhinho. Ou então um paisano que um dia veio pra cá. Com o Rio Grande na garupa da memória. E tanta história missioneira pra contar. Talvez é um índio, português ou castelhinho. Ou então é um paisano que um dia veio pra cá. Com sete povos na garupa da memória. E tanta história missioneira pra contar. Portanto, amigo, tu que vem de outra querência. Com tua vivência veterano e bom parceiro. Te cheguei a mim com tua hospitalidade. Sinta a vontade deste rancho missioneiro. Sinta a vontade deste rancho missioneiro. Tchê, que tchamamé lindo, né, Tchê? Pode aplaudir, fique à vontade. Que coisa linda, Tchê. Tu falou em amigo. Me apresenta essa gurizada. Se bem que eu conheço praticamente todos aqui. Agora, ali, esminuando o grilo velho, né? Ali eu vou te contar, né? Pois é, rapaz. Me conta. Eu acho que esminuando e futuro o Chiro missioneiro agora, né, Tchê? Opa! Ó, tamo em rede nacional. Já tô com vontade de levar ele. Tu vai, Pialá? Minha terra lá, né, Tchê? O que que tu acha? Ele fazia bem pra nós, né, Galárcio? Tchê, que coisa. Eu só espero que ele faça assim, né? Já tá bom. É, ele tá dando risada. Mas daqui a pouco ele dá uma chacoalhada naquela cabeça ali. Eu vou te contar e já fica. Eu acho que quem tem que fazer assim é a patroa, né? Sim. Sim, sim, sim. Ah, sim. É, não, com certeza. Se fizer, tá garantido. Ela é uma minha amiga, uma minha amiga. Tá, minha amiga. Inclusive, eu gostaria de agradecer muito a ela pela valorização da música. E ela teve um trabalho extenso há poucos dias agora com o Minoana aí, fazendo um dos grandes DVDs da história do Minoana e da música do Urugano Sul. Então, meus parabéns à esposa do querido Grilo aí, Nath. E aquele gaiteiro velho lá, Tchê? Meu Deus do céu, o violonista, o guitarrista, né, Tchê? O guitarrista do meio, ele é cria de uma família também, né, de autenticidade musical. E que o pai dele viajou com o Noel, com o Pedro, com o Hortácia, com o Jorge Guedes, comigo, com o Baitá, com todo mundo ele viajou. Só anda entre os grandes. É, e esse aqui é o Ricardo Galarce. Seja bem-vindo, Ricardo Galarce. E aqui esse gaiteiro bueno aí, né, Tchê? Eu sou índio pessoa fazedor. Viu? Índio pessoa, artista de sexto. Fazedor, que é irmão do? Faz. Faz sexto. Que beleza. É mesmo, Tchê? Não, não, não. Inclusive, em extensão, não tem, né? Mas com certeza, Tchê. Um arco dessas, né? Mas é verdade. E nós cantando uma música lá das missões, sabemos que o nosso, o bugre missioneiro vive do balaio do sexto, não é verdade? E aí tu me aparece, tem que conhecer o teu trabalho, Tchê? De verdade, quero saber o que tu tem em casa ali. E ele acreditou que eu faço sexto. Mas tu largou só pra falar o nome, então, né? Mas que coisa bueno. Não, mas se ele fizer um sexto mais ou menos, quando ele toca a gaite, ele tá especial. Não, tá louco? Dá pra largar a taquara... É, olha lá. É verdade. Por isso mesmo. O cacique dobro, ele já poderia, já diz tudo, né? Isso. Terra do Índio. Sim, passa por ali, agora já sei. Quando eu ver, eu vou me lembrar. Opa, beleza. Olha aí, ó. Conhecendo um pouco mais da nossa terra, né? E informando também, né? Isso aqui é cultura, é saber um pouco mais de cada um. Sejam todos bem-vindos ao programa de Campo e Alma, meus amigos. Olha aí, ó. Temos tudo junto, irmanado. Vamos de marca de novo, Tchê? Vamos de maneira, vamos de maneira trocada de novo. Essa dá pra agarrar, prender saibido no miudinho. Sim, ó. Ó. De novo. Ô, cara, canta. Ei, grilo, velho. Olha o grilo, churou, missioneiro, mora dessa. Aí, velho, cara. Fim de semana, visto minha bombaça nova, de um par de botas que manda em trocar o pé. Me largo inteiro lá pra costa do Uruguai. Lá me desmancha, o sapate não chama a merda. Não interessa se tem dono castelhano. Diz que o sandário me anda me olhando atravessando. Nos olhos dela eu vejo o mundo mais bonito. Eu trago ela, eu vou morar do outro lado. Nos olhos dela eu vejo o mundo mais bonito. Eu trago ela, eu vou morar do outro lado. Enquanto a lua beija as águas do Uruguai. E rando todo nos cabelos desta China. Sou índio pobre, mas amor tem onde sobra. E é só um rio que vê separado a Argentina. Quando me falam do buchicho do outro lado. Faço de conta que é um riacho do Uruguai. Não penso muito pra ficar meu peito na água. O coração levanta a fossa do povo. E quase usando quase sempre na segunda. Eu digo peito, piloto e um coração. Pra não dizer que eu ando atrás de cambicho. Trago farinha e umas parra de sabão. E corto a lua beija as águas do Uruguai. E rando todo nos cabelos desta China. Sou índio pobre, mas amor tem onde sobra. E é só um rio que vê separado a Argentina. Quando me falam do buchicho do outro lado. Faço de conta que é um riacho do Uruguai. Não penso muito pra ficar meu peito na água. E o coração levanta a fossa do povo. E quando volto quase sempre na segunda. Dentro do peito, piloto e um coração. Pra não dizer que eu ando atrás de cambicho. Trago farinha e umas parra de sabão. Pra não dizer que eu ando atrás de cambicho. Trago farinha e duas barra de sabão. E corto a lua beija as águas do Uruguai. E rando todo nos cabelos desta China. Sou índio pobre, mas amor tem onde sobra. E é só um rio que me separa da Argentina. Às vezes dá vontade de ficar pra lá. E às vezes eu ando pelo Uruguai também. Lá na terra do buchicho. Ah não, até contar né, Tchê. Eu vou ali pegar uma água pro meu mato e já tô de volta, Tchê. E agora a Santa Rosa conta com mais uma unidade da Rede Sim. O Santa Rosa Centro. Um posto com estrutura moderna, uma excelente loja de conveniência, área exclusiva para a troca de óleo do seu veículo. E o atendimento que só a Rede Sim tem. Se você estiver em Santa Rosa ou região, venha conhecer esta unidade. Sim, sua casa no caminho. Todos os dias, milhões de caminhões cruzam as estradas para realizar suas entregas no mundo todo. Mas o trabalho está mais desafiador do que nunca. Com jornadas mais longas e prazos mais apertados. É preciso força para superar esses desafios. Por isso, desenvolvemos o lubrificante Petronas Urânia, com tecnologia Strong Tech. Suas cadeias de moléculas são mais fortes para manter a viscosidade ideal e defender contra o desgaste até a próxima troca. Além disso, sua tecnologia exclusiva bloqueia o acúmulo de resíduos que se formam no motor durante o uso constante. Tudo para garantir a proteção e desempenho que seu caminhão precisa para enfrentar os desafios do dia a dia. E seguir sempre em movimento. Mais eficiência e mais economia é com o lubrificante Petronas Urânia. Sempre forte para o trabalho. Amigas e amigos, quem fala é Mano Lima, amigo de vocês. Eu hoje estou apoiando a Cusco, porque é uma empresa que está investindo em qualidade e autenticidade. Procurando levar ao gaúcho, a prenda e o peão, aquilo que existe de melhor. A Cusco trabalha com facas, bonés, bombachas, cuias e tantos outros artigos gaúchos. Cusco você encontra nas melhores lojas do ramo. Utilize produtos Cusco. Esse eu recomendo. Tem qualidade e procedência. Hoje eu estou aqui na concessionária Carboniveco de Passo Fundo. E ela quer te apresentar esse caminhão aqui, ó. Highway 440. Tu quer um caminhão econômico, robusto, baixa manutenção? Tu precisa conhecer esse caminhão. Você tem a sensação de estar num veículo leve. Porque é um caminhão que ele, ergonomicamente falando, ele encaixa o motorista na cabine. Então, não é exagero quando eu digo vem conhecer, faça um test drive no caminhão Iveco e tu vai te surpreender. Então tu já sabe. Quer conhecer um caminhão de profissional para qualquer terreno nesse Brasil? É aqui na Carboniveco de Passo Fundo. Carboni, de mãos dadas, com o futuro. Eu não só pedi para esquentar a água, como eu vou trocar de cuia. Cusco é minha patrocinadora, mas passa para cá, Elias. O homem está lidando com assado e carne. Me cuida a cuia, velha baguala. E vai, e ó, é na chaleira preta. Chiru, a coisa é gaúcha, né, Tchê? Que coisa mais brasina isso aí, né? Não, o troço é brasino. Rapaz, eu vou pegando aqui devagarito. Muito obrigado, Elias. Vou ficar com um pouquinho agora o resto do programa. Posso ficar aqui? Se precisar te chamar de novo com essa cambona preta aí, pode ser ou não? É isso, chaleira véia cunhuda. E assim é o programa de Campo e Alma. Aqui é na moda véia. Tu não te assusta, tu não reclama. E se criticar, critica para ficar grande, não para deixar pequeno. Não esqueça que a nossa cultura gaúcha, ninguém pisa nela. A nossa cultura gaúcha, ela deve ser respeitada. Se um apresentador pede uma cuia dessa gaúcha aqui, é porque ela tem muito fundamento. Eu sei que essa cuia aqui é muito antiga. Não sei quantos anos, mas eu estava escutando uma história ali. E ela é uma cuia antiga que já anda aqui por Machadinho há muito tempo. E como é que eu não vou mostrar para vocês um mato e véia gaúcho aqui da cidade de Machadinho, servido pelos meus amigos. Vou tomar esse chimarrão aqui. E você que está olhando, viu, que entrou Elias, voltou. Tchê, é assim que se faz. Está vendo essa fumaça passar na frente? Sabe que é essa fumaça para ti que não conhece o que é um assado gaúcho? Estamos aqui assando um fogo de chão, uma costela gaúcha na minha direita aqui. E depois a gente vai mostrar um pouquinho as imagens, se for possível. Porque é assim que se faz um programa realmente. Por que o programa de Campo e Alma é o programa que tem a cara do Rio Grande? Porque é um programa autêntico. E falando em autenticidade, nós estamos hoje aqui com ninguém mais, ninguém menos, do que Chiru, missioneiro. Que coisa, Bagão, né, Chiru? Ele mesmo. Em carne e osso, mais carne que osso. Isso. E a carcaça aguenta, né? É, está aguentando por enquanto, né? Que tal eu e Chiru dando um Fiat 147? O que vocês acham, nós dois dividindo, fazendo uma viagem? Só por causa da teimosia mesmo, né? Essa coisa não teria novidade nenhuma, né? Mas que coisa, Werner, não teria novidade nenhuma. É pela teimosia, né, Chiru? Coitado do Fiat, né? Chiru, antes de nós anunciar, o pessoal aqui tem mais uma entrevista, temos aí a chegada de uma palavra, uma palavra do nosso missionário gaúcho, Gesiel Dias, está fazendo um sucesso danado aqui no programa de Campo e Alma, com o quadro mateando. Que beleza. É, e o que ele faz, né? O Gesiel, é o mundo precisa da palavra. E ele faz o quê, Chiru? Ele lê um trechinho da Bíblia e depois fala aquele trecho no nosso gauchês, como eu costumo dizer. É fora do comum, vale a pena. Daqui a pouquinho, o quadro mateando com Gesiel Dias, o nosso missionário gaúcho. Mas antes disso, vamos demarca de Chiru, missioneiro. O que tu acha? Vamos demarca. Vamos cantar uma canção na nossa terra também, que chama-se, é para aquelas mulheres morenas, porque a gente elogia bastante das louras, né? Verdade. Tem alguma para a morena guardar essa canção? As mulheres sempre tiveram o seu espaço e agora cada vez mais elas estão adquirindo o seu espaço. A mulher sempre foi a nossa alma, o nosso espírito, nossas flores, né? Então, a gente vem de uma mulher, vive com uma mulher. Então, essa canção é de um compositor da minha terra também, meu compadre Adalberto Machado, que escreveu Anjo da Pele Escura. É quando passa uma mulher morena, não é? Ei, vamos sim, vamos lá. É o toque missioneiro, ó. Tomei um chá de ternura, numa volteada que fiz. No interior de São Luís eu cheguei para descansar um pouco, e quase que fico louco, sobre o balcão de um bolicho, me emborrachei a capricho, para calmar o sofoco. Era uma bulgra mestiça, lindaça igual primavera, tinha o andar de pantera, faceira e meia ligeira. Uma morena faceira, de atração tão feminina, o tipo da nega fina, com ares de feiticeira. O tipo da nega fina, com ares de feiticeira. Tinha um sorriso alegre, como o clarão de alvorada, e aquela pele bronzeada, natural, sem maquinagem, Nunca vi em outras parágens, uma mais linda criatura, delgadita de cintura, criada em finas pastagens. Delgadinha de cintura, criada em finas pastagens. É por isso e mais um pouco, tenho raiva de racista, Este é meu ponto de vista, que a cor morena me assenta, Mulata linda me atenta, e eu sinto de longe o cheiro, Só que nem Cusco Campeiro, defino o faro nas vendas. Só que nem Cusco Campeiro, defino o faro nas vendas. A beleza que Deus cria, merece ser apreciada, A natureza encarnada, numa simples criatura, E a santa formosura, que se misturou na raça, Que se chama, quando passa, um anjo da pele escura. Que se chama, é quando passa, um anjo da pele escura. Mas que mulher bonita, né? Isso, eu vou te contar, né? Enche os olhos da gente. Chiru, velho, tu sabe que nós... Pernambuco, não dá pra tirar o velho. Chiru... Só Chiru. Ou piá, o seguinte... Só Chiru. Só Chiru. Esse piá é uma parada, né? Não é que ele tá com a barba preta, ele tá demorando. Tu tá demorando a branquear a barba mesmo? Tu sabe que... Coisinha de 30 anos. Coisinha de 30 anos. 50 picos, não sei, né? Chiru, missioneiro, que coisa boa, né, Tchê? Ele mesmo. Juarez Tavares, o homem que nos convidou, idealizou, CEO aqui, deste grande empreendimento. Tchê, o cara tem que, né, junto com a sua equipe, tem que ter peito pra fazer o negócio, né, Tchê? Eu vou te falar uma coisa. Deveria de ter tantos, tantos Juarez. Porque a gente agradece cada vez quando encontra um ser humano com esse coração, com essa alma e com essas atitudes. Porque a nossa cultura gaúcha tá num momento precisão de incentivo da cultura, incentivo das empresas, incentivo de todos. porque a nossa cultura gaúcha é a mais rica do mundo. E ela tá enfraquecendo cada temporada que passa por não ter gente que incentive. E daí a nossa história, o nosso sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, é feito de história, né? Totalmente. Um manancial, né, Tchê? Dos bravadores aí e tal, né? Com certeza. E foi feito por Teixeirinha, por Gildo, por... José Mendes. José Mendes. Por isso que a gente diz, teria que ter tantos outros Juarez Tavares. Juarez Tavares. Então fica aqui nosso... Deus abençoe ele, muito obrigado. Tá abençoando, já abençoou grandemente uma pessoa ímpar aqui do meio. Vamos demarca de novo, Tchê? Vamos demarca. É porque eu quero começar a conversar. Eu e o Chiru gostamos de contar piada, né, Tchê? Ele, antes ali eu vi que vocês não gravaram, mas ele chegou... Como é que é a história do... Tu chegou aqui, o senhor hoje... Me conta, se é que o Chiru não grava, agora vamos gravar. Tu chegou aqui hoje... Eu cheguei aqui, Embaixadinho, no Termas. E aí o senhor chegou e disse, mas é você mesmo que eu tiro o missioneiro? Sou eu mesmo. Ele disse, pai, eu era pequenininho, assim, já te escutava nas rádios e tudo. Aí eu olhei pra ele assim, né, aí judiado, né, o Chiru velho, já batido da vida. Já batido, né? Foi, eu perguntei pra ele, mas que idade o senhor tem? Ele disse, não, eu tô com 75 já. Tu olhou... Primeira vez foi comer sem resposta. Aí eu já diria, mas a tinta do meu cabelo... Eu dei a vontade de guasquear essa aqui pra ele. É, a bocadinha. Aí! Simbora, meu Rio Grande, esse é o Chiru missioneiro. Tô namorando uma magra, nosso amor da ferradia. Muitos já têm me dito que eu só vou me incomodar. Porque eu sou uma gualineia e ela é fissurada em rock. Mas se eu ligo no meu estoque, quero ver o que é que vai dar. Teus boi, aquela comida, as minhas são diferentes. Dourada e cachorro quente e um tal de seus baú. Arrastei a tchimba outro dia, levei pra comê-la em cada bagulho. De touro na brada, ensopado de caracu. Come boia, que é uma louca, cabeça de ovelha e pus. Despoço um mato de gaúcho que é pra acomodar as lombriga. Não te agachar, mocinha, trafoia, boia pesada. Desguala e pabuchada, despoço de estufa, barriga. Deus demasca um chiclete, pros queixos ficam entertidos. Siga um nervo cozido, de um soquete aferventado. Vem de tu escutar rock, lá dos Estados Unidos. A carne se teus ouvidos já te veio a bagulada. E ali fomos varandos, madrugada, eu e a magra, velha. Tu olhava de lado, só parecia tu, né, tia? Já trocou o tal de ujúte por uma guampa de coiada. Puxa, puxa e melado com guerrudo, com café. Mas às vezes ela recai e eu noto que a moça pira e proseia numa gíria que eu nem sei o que que é. Oh, meu, que legal. Tua bomba que tá mais velha. Oh, meu, que legal. Pinta, fixe, cai na real. Segura o tchão, onde é essa? Tua mina quer fumar. Oh, meu, que legal. Vou te levar pro salão. E eu digo, te ajeita, moça, tem que ter que casar comigo. Que morca o teu servido e riva nos meus pereios. Ha, ha, velha. É isso aí, meu, grande. Tá te dando serviço essa magra, tia. Outro dia ela inventou e me arrasta pra uma boata e me fez dar uns pinotes numa dança internacional. Uma luz de toda cor igual uma bixiga furada, forteando, pendurada, num barulho internado. Que é o mais à toa que um cusco abichado nas orelhas. Meu freco que candeia, mas pra não perder a guria, segui me chacoalhando com aquela moça maluca parecia um égua-chuca laçada pelas verificas. Mas hoje a moça tá morando. Claro. Parece que virou feitiço. Agarrou o sal de patinho e trocou pelo petixo. Só que andando meu cunhudo não quer saber quando o seu namoradinho basta ir plantar mandiaco se engatou nas grossuras do bagulho da boussoroca. É só sucesso, Chiru Missioneiro. Eu te duvido. Te cuida pra não quebrar o teu mindinho do pé no canto do balcão. Tá, vamos ver Não, é em cordona Tá Vai Chiro missioneiro, tô dizendo Avisando o pessoal pra não quebrar o mindinho no canto Eu vou contar pra Vanessa Ele arreda os bancos da sala Porque esses dias deu um acidente Volta e meia aparece um com o dedo do pé quebrado Porque quer arrastar, largar de pata, né, Tchê? E aí a mulher Bate no canto do sofá Ou do balcão e liga o bar Mas nós dançando e ó, T, cuida Pra não dar acidente, né, Tchê? Porque as marcas São boas. Vou contar essa pra minha Querida amiga Vanessa Que além dela me escolher pra vir Andar aqui, ela arrumou um amigo E eu tava, eu fui Eu fui a São Paulo a primeira vez Eu, foi um sofrimento danado, sabe? Porque eu tive que ir de avião E levei essa gaitinha embaixo do braço Sentei no banco do avião E aí Larguei ela ali E quando o avião decolou Eu me agarrei nos bancos aqui, né, Tchê? E a gaitinha rolou e foi parar lá na bunda do avião Eu imagino a cena E aquilo ainda fez e largou numa nota Aí, rapaz, eu saí me agarrando nos bancos De banco a banco Fui tapeando o velho ali Arrancando tudo, né? Não, e tu imagina a cena Tem que ser uma coisa linda, né? E daí quando desceu lá Que foi o atribulo mesmo Quando desceu em São Paulo Aí eu peguei um táxi Eu quero ir na Santo Efigênio Tá Aí eu queria muito comprar um violão Pensei, agora eu vou me dar um presente De um violão novo Nunca tinha, né, Tchê? Baco, baco Aí eu fui na Santo Efigênio E tô ali procurando violão E ia experimentando um E experimentando o outro Pensei, eu tenho o dia inteiro pra estar aqui, né? Numa daquelas, achei uma lanterna Daquelas lanternas grandes Comprei a lanterna ali Daquelas seis elementos, né? Bá, de Caçal Lebrão A três quilômetros de distância E daí Quando eu tô por ali passeando E andando atrás daquele violão Dentro de uma cafeteria Uma loja que servia café Tinha um cantor cantando essa música E aí Pelo que eu entendi Ele cantava isso, entendeu? Eu peguei um guardanapo Ali na loja do café mesmo E escrevi Pra mim eu entendi isso aí Depois eu fui cantar pra uma professora E daí ela disse O que que tu diz aí? O que que você diz? Eu disse Não A senhora sabe Que eu também não sei Mas tá bem anotadinho Nesse guardanapo Depois eu fui descobrir Que era um cantor Country Do Arizona Tá Que cantava assim, sabe? No que eu entendi Eu escrevi essas palavras Biro, 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 rau Biro, 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 rint Jir, biro, 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 biro que gravou essas frases lá, se ele soubesse que ia ficar tão famoso assim, né, Chiru? Que rodou esse mundo essa música, né, Chiru? Depois eu descobri que era o tal de Bob Dill. Bob Dill. Não, repete aí de novo. Como é que é o nome? Bob Dill. Tá tudo... Pra ti que tá aí em casa, nos bastidores aqui, o pessoal tá se rolando da risa. Até o Marcio Fava, do Chiquito e Bordoneio, se atirou e disse, mas onde é que ele me arrancou essa irra? Foi Bob Dill. Ai, que coisa baguala esse Chiru. Chiru, tu tem história, né, Chiru? Muita história. Coisa boa, né? Feliz daquele que tem história pra contar. Feliz do que tem história no passado e o legado pra deixar também, né, com certeza, né? Não resta dúvida. Meus amigos, agora, vamos chamar, então, nesse momento alegre, o quadro Mateando com o nosso missionário gaúcho, que conta um pouco das histórias de Deus, histórias de Deus que são especiais para toda a humanidade. Com vocês, Gesiel Dias, nosso missionário gaúcho. Buenas, Fábio de Oliveira, buenas, amigos telespectadores do programa De Campo e Alma. Alguém já colocou empecilhos para que tu te achegasse a Deus, vivente? Alguém já te julgou, já te condenou, dizendo que a tua fé não estava sendo expressada da forma correta? Tu já te sentiu excluído pelo sistema religioso? Já te sentiu indigno de se achegar a Deus pelos erros cometidos? O verso para o nosso quadro de hoje foi inspirado nas palavras do texto sagrado de nosso patrão velho da querência celestial, onde está escrito, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso verso de hoje tem por título a marca em nosso pelo e eu te convido a aumentar o volume aí do teu dispositivo e deixe que a seiva pura das palavras sacie a tua alma vivente. Se Deus está comigo, quem é louco de se fresquear? Quem poderá duvidar deste amor que é sem porteira, mesmo que algum calaveira trame falsa acusação, sem afrouxar o garrão, rompe a graça altaneira para salvar nossa gibeira contra qualquer maldição? O que poderá então nos apartar deste amor? Será a angústia ou o terror? A fome ou a perseguição? A dor ou a tribulação? Nudez, perigo ou espada? Nada, nada, absolutamente nada poderá remover o selo, a marca que está em nosso pelo, pela cruz, foi conquistada. Meus amigos, pessoas podem ter te abandonado, pessoas podem ter se afastado de ti, tu podes ter abandonado tua família, desistido da tua carreira, abandonado teus amigos, tua igreja, mas de uma coisa, tu podes ter absoluta certeza, Deus nunca irá desistir de te provar o quanto Ele te ama. E eu tenho certeza que neste momento, onde quer que tu estejas, tu podes sentir a presença dEle batendo aí na porta do teu coração, dizendo, ei filho, ei filha, eu te amo. Vivente, eu te abençoo com a plenitude da presença do nosso patrão velho, da querência celestial, nosso Deus eterno, nosso Pai de amor. Um final de semana louco de especial a todos vocês, meus amigos, e aquela semanita, né, che? Aquela semanita abençoada até o tutano vivente. Mateando com esse missionário gaúcho, Gesiel Dias, nosso muito obrigado por mais esta palavra, direcionada para este momento todo especial do programa aqui na cidade de Machadinho. Che, e falando em parceria, não podemos esquecer das redes sociais. Tu já te inscreveu lá no canal do YouTube do programa de campeão, uma do Fábio Oliveira, do Chiru Missioneiro? Não ainda? Vai lá, te inscreve. Tu já está nos seguindo aí nas redes sociais, Facebook, TikTok, também o Instagram, e tem mais um detalhe muito importante, tem um número de um telefone que passaram para mim aqui que é o WhatsApp do programa, tá? E aqui do lado da tela você está vendo aí o QR Code, tu vai acessar por aí, pega o teu celular, enquanto eu estou falando aqui agora, vou começar a falar bem lentamente para te pegar o teu celular, e tu aponta para o QR Code aí, e você vai entender e poder se comunicar com o programa de campeão, mandando foto, só não manda no chuveiro, nesses tempos pediram uma foto e bateram uma foto minha no chuveiro, tia, tá tudo embaçado os vidros. Não, visão do inferno, visão do troço foi violento, coisa, não, não, o troço foi feio, foi feio que nem acidente, né, tia? E aí, então, vou passar para vocês aqui o número do WhatsApp do programa, anota aí, que é o 51-9-9283-6942, 51-9-9283-6942, e aí você pode mandar tua foto com o teu chimarrão, mostrar para nós, entrar em contato na área comercial, que vai ser muito importante para o programa e para a cultura gaúcha, e você tem o melhor programa do Rio Grande, que é o The Campeão. E falando em coisa boa, estamos aqui hoje com o Chiru Missioneiro, diretamente do Machadinho, para escutar mais marca, tia. Mais uma moda. Podemos carcar? Aham! Simbora! Vem de novo! Arreda o sofá da sala e sai botando, meu gato! Eu sou um Chiruzito com mais de 60, verdade, com terra nas ventas da poeira da estrada, falei para mim mesmo, será que tu aguenta? E me fui para a estibúrcia dar uma namorada. Topei com uma tchanga das loucas das patas, que lá pelas casas era respeitado. Bananeira nova querendo dar caixa, e eu meio borracho fui dar uma tenteada. Bananeira nova querendo dar caixa, e eu meio borracho fui dar uma tenteada. Ai não, meu faz cosca! Pegou a mim e mordei! Animal teimoso! E eu mordo de rir! Ouve isso aí, a gaitada, rapaz! A temo a carreira e se fumo palido totala essa vida pra levar frauteada Quando se enxerguemos já se agarramos Quase se matemos de beijo dentado A tipa era gringa de flores da cuia Me sentou-lhe as unhas a tipa desgraçada Me trancou no quarto e jogou a chave fora Minha nossa senhora onde é que eu tô enfiado? Me deu-lhe uma surra e um coince no saco Fui ficando fraco e só dava a rezar Ai não, meu faz cosca! Pegou a mim e mordei! Animal teimoso! Hum, 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 humm, hum! Ai não, meu faz cosca! Pegou a mim e mordei! E a risada é espontânea, né, tia? E pode aplaudir, né, tia? Que coisa bagulada! A Chiru, meu Deus do céu, né, tia? Por isso que não dá pra nós se reunir. O programa fica curto, né? Porque se nós for falar tudo que nós queremos contar e dar as risadas juntos... Ah, claro, claro. Mas o negócio é alegria, né? É alegria, né? Temos num galpão. Fogo de chão. Essa música eu fiz num dia que eu tava bem triste, assim, sabe? Ah, que calcula alegre, né? Vou fazer... Tem dias que a gente tá bom, tem dias que a gente diz que não tá, né? Aquele dia eu amanheci assim, pra baixo mesmo, muito pra baixo, né? Aí eu pensei, agora eu vou fazer um mate e vou sentar embaixo de uma bergamoteira lá na casa velha da Tapera, onde eu moro lá. E daí eu vou escrever uma música como eu tô hoje, pra baixo, né? Depri, como dizem, depri, né? Tô numa depri. E aí saiu isso aí. Calcule alegre, né, tia? Alegre nem cê fala. Deus, não, eu vou até contar, homem. Esse é o Chiru Missioneiro e aqui é o programa de Campo e Alma. Tia o programa que tem a cara do Rio Grande. Sempre tem algum que critica alguma palavra, mas é porque não conhece a autenticidade da nossa música. A nossa música é uma música autêntica. O gaúcho, ele é autêntico por natureza. E quando ele tem algo pra expressar, ele expressa através de um poema, de uma melodia, de uma letra. E o Chiru Missioneiro fez o sucesso e levou o nome do Rio Grande do Sul pelo Brasil inteiro. Então merece os nossos aplausos aqui, este grande cantador que tá fazendo a sua história acontecer. E fazendo a história acontecer, como nós estamos falando aqui, é o que nós queremos. Obrigado pelas palmas pra quem, nosso telespectador não sabe, estamos gravando hoje aqui num galpão. e temos pessoas assistindo aqui o programa de Campo e Alma no set de gravação, que isso também muito nos honra aqui na cidade de Machadinho. E neste momento todo especial, não podemos esquecer de quem? Deles, dos patrocinadores. Sim, Rede de Postos é a maior rede de postos e de lojas de conveniência do Brasil. Sim, sua casa no caminho. Carboni Veco também é a maior rede de concessionárias da marca Veco. Tieto, tá vendo eu desfilar com esse caminhão aí, um baita caminhão, caminhão robusto, econômico de baixa manutenção, você precisa conhecer este caminhão. E pra conhecer esse caminhão, você vai até a concessionária da Carboni Veco em Passo Fundo, estado de Santa Catarina e Paraná. Tieto, vai conhecer esse caminhão e tu vai te surpreender. Cusco Artigos Gaúchos. A Cusco Vestos Gaúchos de Norte a Sul do Brasil, dos pés à cabeça. A Cusco Artigos Gaúchos você encontra nas melhores lojas do ramo ou também pelo site. Cusco Artigos Gaúchos, uma boa na faca, uma piocha gaúcha, é na Cusco. Sim Lubrificantes, representante da marca de óleos lubrificantes da Petronas. Tieto, o Rio Grande do Sul está conhecendo o que nós temos de melhor na linha de lubrificantes. Petronas, você precisa ficar mais próximo dessa marca e tentar entender por quê. Que quando você usa um produto da Petronas, seu veículo, seu carro, seu caminhão, ele tem o melhor desempenho. E falando na história, e já indo pra finaleira, naquela parte de fechar a porteira do programa, tu sabe que aqui, nesse momento especial, na cidade de Machadinho, Galpão José Mendes, eu sei que tu tem uma, eu sei que tu tem um, a tua história se mistura, como eu falei no começo do programa, com o legado que José Mendes deixou. Conta um pouco pra nós, até a pedido, nós conversávamos nos batidores, do Juarez Tavares que chegou pra nós e assim, tia, eu sei que tu tem momentos especiais relativo à história de José Mendes e à história de Chiro Missioneiro. Eu acho que o telespectador merece ouvir esse momento e contado por ti. Olha, foi mais ou menos parecido pelo documentário que ele teve aqui, ele andou por essas canhadas e cochilhas e tal, e a região dele que ele cantou foi essa aqui, ele fez muita música, lindas e tal. E daí, pelo que eu sei, ele foi um peão de estância, peão de fazenda e tal, e de uma família humilde, como eu também venho, né? Então, eu sei que foi uma base pra mim, uma base, porque eu também vinha na mesma seguidilha, né? E daí, na época, eu tinha, na base de 12 anos, por aí, assim, sabe? Querendo cantar, com aquela vontade, com aquela ânsia de cantar o Rio Grande e as nossas histórias. E aí, foi dois ídolos que me basearam, me baseei demais, né? Foi Noel Guarani, da Minha Terra, e José Mendes. E aí, eu comecei a cantar muita música do José Mendes, né? Saudade, palavras tristes de ser e dizer Quando a gente perde um bem-querer Então, todas essas canções românticas, canção campeira dele, cantei por demais. E tentei aproximar a voz. Inclusive, aprendi a cantar. Minha mãe me encerrava nos quartos e dizia Tu vai cantar a primeira música que eu cantei na minha vida. A minha mãe dizia Tu tem que atingir o agudo, o médio e o grave. Então, aí, me encerrou uma tarde inteira. Daí, botou uma música do José Mendes tocar. A música era essa aqui, ó. Não chores, gaúcha bonita Não chores, que eu choro também O meu coração não resiste Ao ver-te chorando, meu bem Então, ela dizia Tu tem que ter a escadinha Não pode saltar lá em cima e descer pra baixo E aí, eu fiquei, assim, sovando aquela música E foi a primeira música que eu cantei. E o quão grande não significava a história de José Mendes pra ti Porque ela estava falando de um grande nome Um grande nome. E daí só tocava cada vez mais Mendes e mais Mendes E daí ele andou na minha terra lá E eu tinha uma das primas mais bonitas que existia do Urugano Sul Por isso ele namorou essa minha prima O homem era Chiro Chiro vai igual, né? Eu soube que ele namorava bastante Namorou, coisa boa E aí, depois, mais tarde, eu vim acompanhando a história dele Fiquei muito triste com o documentário que fizeram lá Desde o início até o final, né? Sim, até o final E hoje eu carrego na alma, no coração Até já aconteceu algumas histórias Eu estou descendo de Rio Verde, Goiás Numa madrugada, chovendo muito Uma estrada muito cheia de buraco E eu cortei dois pneus e já estava sem esterpe E aí, chovendo demais E eu parei Com o terceiro já pneu furado E aí eu me lembrei de uma história Que a gente deve chamar os nossos parceiros Que já são passados Que são fortes de espírito Eu vou chamar E chamei pelos Mendes Digo e tiro o chapéu Daí chamei pelos Mendes E tu acredita que não precisou eu abrir a porta Da caminhoneta E já foi encostando abaixo de chuva Foi encostando uma caminhoneta na minha frente Assim, parou E daí disse O que que aconteceu? Deixei o motorista na chuva O que que aconteceu? Estou com os pneus cortados Aí ele disse Sai tudo lá da banda De dentro do teu carro E anda pra dentro da minha Nós vamos Eu tenho uma fazenda A uns 4 quilômetros daqui Nós vamos lá pra casa E vou mandar buscar a tua caminhoneta aqui E aí mandou buscar a caminhoneta A minha caminhoneta Mandou arrumar os pneus E botou pneu novo No outro dia de manhã Quando eu acordei Ele pula 7 e meia A minha caminhoneta já estava de pneu novo Lá na frente E aí eu perguntei O que que eu dei O meu amigo Né? Por toda essa Essa estadia aí Eu disse Volta Volta aqui de novo Que daí tu me apaga A estadia Só com a amizade Amizade e o espírito Desenvolvimento Né? História emocionante História que te arrepia Porque eu não sabia Agora aqui dentro Eu vou silenciar essa cordeona Eu vou pedir que eles Façam um dom maior aí Que nós vamos cantar Uma das músicas que eu gravei Escrevi e gravei E eu vou dedicar Repartir Espiritualmente Que eu sei que ele está aqui Sentado juntamente com a gente Né? E já que eu não tive a felicidade De cantar em vida Eu vou cantar Nesse momento Uma das canções que eu fiz Em homenagem a ele Só se for agora Esteja onde estiver Nunca estarei sozinho Tem alguém que me guia E me mostra o caminho A luz dos meus olhos São os olhos teus A alegria da vida Foi você quem me deu Você fez meu mundo Traçou meu destino Leve-se meu canto Como se fosse um menino Qualquer hora do dia Na chegada ou partida A razão de viver É por amar e crer Em Nossa Senhora aparecer Quero te dizer Que já sorris Quero te dizer Que já chorei Que já chorei Sorri quando Tua bênção recebi E quando Teu devoto Me tornei Que Nossa Senhora Aparecida Nesse exato momento Reparta Espiritualmente Essa canção Com esse grande ídolo Que nos inspirou Eu E a maioria Do sul do país O sul de um continente Que Deus sempre tenha Essa alma Iluminada Grande José Mendes Reparto com todos vocês E nesse momento Solene A esse grande cantor De todos os tempos E agora convido todo mundo Para bater palma No ritmo da canção Vamos embora La veja La veja La-la-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la com essa equipe. Temos juntos sempre, temos juntos sempre, assim que tu me chamava, sempre junto e obrigado a esse momento especial e que Deus nos abençoe sempre, pra nós estar sempre com essa saúde e com essa paz do coração e muita alegria. Um grande abraço a todos e até fim de semana que vem com o programa de Campeão, o programa que tem a cara do Rio Grande.